A CIDADE NO BRASIL Caio fora com eles. Tenho péssimas notícias pra você, Dennis. Vocês se metem com os pássaros errados, porque somos uma unidade de elite. A melhor entre as melhores. A nata do leite A sem lactose. E vamos pegar sua gororoba verde mortífera e sair balançando daqui pela porta da frente. E como vocês esperam fazer isso? Acionar a arma secreta. Queijo dos tal! Rola a peito! Atrás deles! Tudo bem, rapazes? Igualzinho a curva. Saxi! Que tal uma música? Tipo de perseguição? Aí vem eles! Cala a peito! Rema! Rema! Rema forte! Rema mais! Rema! 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 Foi mal! Rema! 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 Acho que me livrei deles! Foram abatidos, senhor! Excelente! Rema! 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 Capitão! Eles voltaram! E vejo que o canal está acabando! Ombos pegajosos para a terra firme! Ombos pegajosos para a terra firme! Você quer se casar com? Nossa! Olha isso! Perdemos o motor! Um, dois e três! Quatro! Cheguei as forças de emergência! Sim, senhor, capitão! Carroça de melões! Vem à frente! Eu posso ouvir! Rico! Um troço brilhante! Fecharam a veneziana em Veneza! Subiram a bordo! Inicia a sequência de autodestruição! Beleza! Estou surpreso de termos uma sequência de autodestruição! Não, eu... ainda não sei ler! Então esquece o manual! Não! Não, 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 não! Foi muito, foi muito, foi muito, foi muito! Pessoal! Eu tô pegando gente, Capizão! Pronto! Ótimo! Vamos rescatar nosso recruta! Esses garçons gorduchos estão deixando David escapar! Eva, providencie transporte! Pave oculto montanha! Arrume uma carona! Fogo! Vai! Pega! Vem! Pega! Vem! 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 Senhor, David está se distanciando, estamos muito pesados! Maldita dieta de queijitos! Rico, acionar liquidação, o patrão ficou maluco! O que é que acha? Se livra de tudo! Mas o quê? Já foi tudo, senhor? Limpou o banheiro químico? Mas o Rico ficou lá por 15 minutos! Anda logo! Sequência de autodestruição ativada em 5... 4... 3... 2... 1... 2... Para chegarmos aos kmuxo. Sabe a rendação...